O Espírito Santo Ele habitará convosco para sempre Um pouco mais e o mundo não me verá mais Mas eu vou subir ao céu e ter este negócio preparado E eu voltarei e estarei convosco, ainda dentro de vós, até o fim da era Isso é do que eu estou falando Vocês ainda estão me ouvindo? Digam amém Isso é certo Isso é do que eu estou falando agora É ele voltando novamente em seu poder Isso é certo Ele está aqui agora E nos dias De que maneira o seu grande quadro sempre se repetiu em ciclo E fez acontecer a mesma coisa que nós estamos vendo agora O grande drama está posto E nós estamos prontos agora para ver grandes coisas acontecerem A igreja foi trazida do berço Isso é certo Pentecostes a embalou lá Há uns anos Lá no passado Enquanto as pessoas lançavam pedras e zombavam E riam Porém ela cresceu à maturidade agora Isso é exatamente correto A hora está aqui A hora está aqui Aleluia Isso é correto É nisso que eu estou interessado Em ver a igreja de Deus ajuntando-se agora Nós temos sido surrados aqui Surrados ali Porém a hora tem chegado Quando Deus está lançando a coberta em volta de todos nós Para nos recolher Pois o inimigo está à porta Aleluia Sim Senhor Ele disse E agora do seu povo Daniel disse Os grandes acontecimentos dos últimos dias Quando estas coisas acontecerem Que coisa O povo fará grandes proezas Os homens de pé farão naquele dia E a hora tem chegado agora Quando o grande drama O quadro de Deus Começa Da chuva tardia Joel disse Nos últimos dias Acontecerá que eu derramarei Do meu espírito Sobre toda a carne E vossos filhos e vossas filhas Profetizarão Sobre as minhas servas e criadas Eu derramarei do meu espírito E eu mostrarei sinais Em cima no céu E sinais Embaixo na terra E colunas de fogo E vapor de fumo Acontecerá que Antes que venha O grande e terrível Dia do Senhor Que todo aquele Que invocar O nome do Senhor Será salvo Jesus disse lá Estas coisas que eu faço Vós fareis E maiores do que estas Porque eu vou para o meu Pai Aleluia Aleluia Aqui está o que isto Disse lá dentro Na palavra lá atrás Disse Se vós estiveres em mim E a minha palavra estiver em vós Pedireis o que quiseres E você será concedido E você será concedido Vamos lá Legenda Adriana Zanotto